Oi gente, tudo bom com vocês? Tô aqui meio descabelada, com óleo de coco na cabeça. Tô fazendo docinho, ó, porque vai ter uma festinha lá na roça. E eu tô levando vocês junto comigo pra Espírito Santo. Hoje é sexta-feira, dia 13. E aí a gente vai pra Espírito Santo, eu e Eduardo, família do Eduardo. E eu espero que vocês gostem. Gente, hoje tá super corrido, né? Saí lá da casa da minha sogra, acaba que eu nem mostrei os docinhos pra vocês, mas depois eu vou mostrar, arrumando lá, né? Os docinhos são pro irmão da minha sogra e pra esposa dele. Eles fazem aniversário juntos, são casados, os tios do Eduardo. E aí a gente vai fazer uma festa que combine com os dois, no caso, rosa e azul. E aí eu cheguei em casa, eu já tava com hidratação no cabelo, óleo de coco, coisa e tal. Não sei se vocês repararam, meu cabelo tava bem sebento. E aí eu lavei o cabelo, aí dei uma secada nele, e decidi fazer uma prancha no cabelo pra dar uma mudada, né? Pra ficar diferente. Aí acaba que eu também não tive tempo de ir ao salão fazer unha, não consegui marcar. Aí o que aconteceu? Eu tive que fazer unha em casa. Minha unha até quebrada, mais ou menos, né? E aí agora eu tô esperando o Eduardo chegar. Quando o Eduardo chegar, eu vou me arrumar, né? E aí a gente vai lá pra casa da minha sogra, pra gente começar a juntar as coisas pra colocar tudo dentro da doblô. A gente alugou uma doblô pra gente ir, todo mundo, em família, todo mundo agarradinho, unidos, venceremos. Gente, dá um tchau aqui pro meu vlog. Partiu! Estamos aqui no posto do Gramacho, esperando o tio do Eduardo vir, com o resto do pessoal, porque a gente veio em carros separados. Fiz uma maquiaginzinha de leve. Tá todo mundo lá atrás, ó. O Pedro Paulo é o grandão, que tá lá no último banco. Repriso! Hashtag perfeito! Olha lá, o Miguelzinho tá aqui no meio, Dona Anilda, Deia. E o meu sogro foi fazer as necessidades dele fisiológicas. Nossa, tá escuro, gente. Estamos quase chegando. Estamos aqui em São Francisco de Itabuapuola, não acho que é isso o nome do lugar. Ó, meu marido, tá muito cansado. Quando chegar lá, eu vou mostrar a vaca, que parece comigo, gente. Que cara! Ela tem o meu nome! Ela tem o teu nome! É, é, tudo bem! Gente, chegamos! Ó! Vou mostrar a vaca pra vocês! As minhas vaquinhas, deixa eu ver se elas estão lá. Mostrar a vocês as minhas vaquinhas. Ó, as minhas vaquinhas, as minhas vaquinhas, as minhas vaquinhas. Eu vou lá levar vocês, olha. Essas coisinhas bonitinhas. Vou mostrar pra vocês a Monique. Tô morrendo de sono, né? Gente, olha as minhas vacas! Olha que lindo! Aqui é muito surreal, tipo, pensa num lugar de paz. E calma, isso aqui. Esse local, a gente ama. Só a gente mesmo que chega já gritando. Cinco e pouca da manhã. Mas aqui é super paz, super da calma. Aqui é muito grande, muito grande, muito grande. Olha que lindo! Eu sou apaixonada por essas vacas. Eu não lembro agora qual é a Monique. Só chamando elas. Mas olha. Ai, muito bom, gente. De vez em quando é bom a gente desligar do mundo. Quer dizer que as vacas agora só dá a lei de se cantar música? Ih, tem que cantar música pras vacas agora. Minha sogra disse que tá cantando música. Tem que cantar música pras vacas da lei. Quem é a vaca Monique? Monique, cadê você? Monique, se destaque. Um passo à frente, por favor. Ih, a Monique falou! É ela! Tô aqui! No neném! Ô, Monique! É ela! Aí a gente fica aqui como, sabe? Refletindo, pensando, sabe? Respirando o ar puro pra gente encarar o resto do ano que ainda tem por vir. Que lá no Rio de Janeiro tá sinistro. Aqui também, até então, tá super calmo. E aí a gente fica respirando esse ar puro, sabe? Essa coisa maravilhosa. Essa coisa da natureza que tem tanta flor. Olha que linda! Essas daqui, vou mostrar pra vocês. Eu acho que é buganvilha o nome. Olha que flor linda! Minha sogra aqui ama essa flor. Ela sempre vem aqui e tira foto. Eu acho que é buganvilha. Aí tem essas amarelinhas aqui. Aqui é um lugar super tranquilo, super calmo. Ali tem um lago. Lá embaixo tem um lago. A gente fica falando pras crianças que tem jacaré pra gente passar pra lá. Eu vou mostrar pra vocês mais, assim, do que que é time família, que é muito bom, sabe? Família da Ross. É diferente, sabe? Das bagunças. Olha só. Aqui só tem, assim, ó. Vento, calmaria. Não escuta um pipoco, graças a Deus. E é isso que importa. Perdi a cena. Paola apontando pra vaca, prima de Eduardo. Tirando foto. Parece no meu vlog, Paola. Que eu tô gravando o vlog. Parece que ele tava tão legalzinha aqui, ó, dando fotinho. Cadê? Ih, tá escura. Tô vendo. Oh, meu Deus. Paolinha, prima de Eduardo. Nossa, tá com vergonha. A menina é bonita desse jeito. Para com isso. Inclusive temos o mesmo corte de cabelo, só que agora o cabelo dela cresceu. Gente, esse meu sogro é muito palhaço. Olha isso. Fazendo pose pra tirar foto. Vai. Já foi motoqueiro? Faz umas poses aí, bonita, pra gente. Como é que é? Que é isso, Amarriégua? O que é que você falou, filho? Que quero pegar uma piscina mesmo. Ele quer vir morar aqui, gente. Juni tá convidando. Juni é primo de Eduardo. Tá convidando ele pra morar. Ele falou que vem. Fica aí, Luan. Eu vou sair mesmo. Minha mãe, ó. Minha mãe tava aqui. Minha mãe tirando foto do lugar. Minha mãe tá de cabelo novo. Nossa, quase que o celular voa. Mãe, você tá encantada com o quê? Com abacaxi. Os pés de abacaxi. Você sabia que abacaxi dá no chão, mãe? Mãe, você sabia que abacaxi dá no chão? Ah, sabia. Mais ou menos. Mais ou menos. Vou mostrar a vocês o pé. A pena que a gente não pode pular pra lá, né? Porque é dos outros. Vou mostrar a vocês. Olha a plantação de abacaxi. Olha isso. É muito grande. Pena que a gente tá aqui, ó. Numa cerca. Aqui, ó. Aqui, ó lá. Tem, mãe. É muito abacaxi. E tá na época do abacaxi. Olha só. Ó a estrada. Chãozão mesmo. Roça mesmo. Minha mãe tá encantada, gente. Olha isso. Tá amarelinho, tá amarelinho. Meu Deus. A mulher nunca viu abacaxi, gente, na vida. Não sabe nem que abacaxi dava no chão. Ó. Isso aqui de noite, gente, é um breu. Porque, tipo, não tem iluminação. Só os faróis mesmo dos carros. Agora o tio Zibaldo, que é irmão da minha sogra, falou que essa aqui parece muito comigo. Tá todo mundo ali, ó. Tá todo mundo ali, ó. Pra esse ano. Só porque eu sou homenageada. Só por isso. Olha quanta coisa linda, gente. Gente, eu venho pra Roça justamente por causa desse bolo da tia Dioza. Gente, que bolo top. Não sei quais são os ingredientes que ela usa, mas são maravilhosos. Já comi um pedaço, agora tá comendo de novo. Não sou experto no assunto, não. Mas eu fiz palha italiana. Fiz tudo ontem, na sexta-feira. Fiz vários docinhos. A gente teve que colocar, assim, em caixinhas. Ela tá azul. Sobreviveram, gente. Sobreviveram. Olha os rosas dentro. Depois eu mostro pra vocês. Mamãe tá me ajudando. Aí tá colocando o rosinha aqui nos potinhos. Que a gente pegou emprestada com a Kate. Olha que lindo. E depois a minha mãe vai colocar o outro marshmallow. O azulzinho aqui nesse. Vou mostrar pra ver como é que fica. Agora tem os azulzinhos que a minha mãe colocou. Obviamente a minha mãe colocou muito. Aí não vou conseguir tapar, né? Vai ter que tirar. Minha mãe no trás da bola, gente. Tô botando o povo pra encher. Aí, ó. Enchei as quatro. Olha só. Olha só, irmão. Que isso? Vai, Cunha. Enche. Olha só. Vai lá atrás da Munique. Vai, mãe. Vai, mãe. Pega, Munique. Vai, mãe. Vai, mãe. officers. Vai, mãe. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Cadê Miguel? Miguel, vamos pular. Olha isso, gente. O primo deles. Do Miguelzinho. Vamos pular. Miguel, vamos pular. Cadê o Nini, gente? Pra pular. Isso é a coisa mais linda. Cadê o Nini pra pular? Vamos pular. Vamos pular, vamos pular, vamos pular. Olha isso. Vamos pular. Muitos anos de vida. Parabéns pra você. Muitos anos de vida. Muita felicidade. Muitos anos de vida. Beija, beija, beija. Mô, não é assim, não. Olha eles dançando. Que lindo. Que lindo. Olha, minha cunhada, minha mamãe, Miguelzinho. Tá todo mundo aqui se despedindo. Que bonitinho. A gente tá se despedindo pra ir embora. Olha lá, amarraram ele. Eles vão casar, mas já tão usando uma aliança de compromisso. Aí o resfriado me pegou. Eles tão grávidos. Mentira. O resfriado me pegou de jeito. Tô laxcazinha. Bailar, bailar, bailar com o meu coração. Bailar, bailar, bailar com o meu coração. Agora é a hora da despedida. Tchau, amor. Tchau, meu filho. Tchau. Você é coisa linda. Meu Deus. Oh, meu Deus. Ih, quer ser agarrado. Que aí, junto. Vem, vem. A mamãe não vai ver, não. Vem. Já tá ligado. Tchau, gente. Tchau. O Aris tá chorando, meu irmão. Tchau. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, carriata dos cavalos Só aqui mesmo, olha isso Cada cavalo bonitão, mas tem uns que estão meio bêbado, hein O cavalo e o dono Olha só, olha só Olha o chefe, olha o chefe Olha a dona que tá lá A tia Jura, vamos mostrar a tia Jura Que é a irmã da minha sogra, a mais velha Olha lá, olha lá, tia Olha como é que é bonitona Tia, quantos anos você tá fazendo? 88 Olha, minha sogra deu um monte de batom preto Olha esse, tia Que lindo Ela merece Ela merece Eita, tia O link, passa ozinho na boca dela aí Pra completar o dela Vamos passar Quase igual Que cor, tia? O rosinho ou os vermelhos? O vermelho Nossa, ele é dono do papai Eu gosto de vermelho Puxei minha tia Vamos bater o vermelho Ó, vamos passar a tia Eita, moleque Lindona Olha Olha, ó Tá arrasando Gente Viu aí? Vai, faz assim Paramos no oásis Aquele oásis que eu gravei uma vez de vlog pra vocês O primeiro Todo mundo quer ir no banheiro, né? Todo mundo já é cansado de viagem Falta umas duas horas e pouca E aí quando chegou eu mostro pra vocês Miguel tá aqui, ó Do outro lado do vidro Desesperado Porque a gente parou Lá na sede de campos E compramos um monte de coisinha Compramos biscoito Aí compramos outra coisinha aqui Aquele Eu amo isso aqui, gente Esse chuvisco cristalizado Compramos de curavada Só doce Aqui eu trabalho com realidades Gente Tô aqui, ó Mortinha já E o Eduardo tá tomando banho Miguelzinho também Tô morrendo de sono Vocês não tem noção Eu vou finalizar o vlog por aqui Eu espero que vocês tenham gostado do meu vlog De acompanhar comigo A semana A semana não No caso Os dias, né? Que a gente foi viajar Que foi maravilhoso Tá ao lado de pessoas especiais E tá naquela calmaria Naquela paz Que eu sempre preservei falar no vídeo É muita paz lá Muito calma Tá? Ficam com Deus, tá? Beijo Amo vocês Até o próximo vlog